Senhor presidente, eu quero aqui registrar a tristeza de todo o Brasil em relação ao assassinato de cinco pessoas, dois adultos e três crianças numa creche no município de Saudade, em Santa Catarina, cometida por um jovem de 18 anos. Uma coisa que nós não estamos muito acostumados aqui no Brasil, apesar de que há dois anos atrás aconteceu um crime parecido. Infelizmente, nos preocupa muito essas atitudes de pessoas jovens que a princípio não tinham nenhuma alteração psicológica que levasse a esse assassinato tão grave. Então, nós temos que realmente nos preocupar e investigar o porquê isso tem acontecido aqui no Brasil, que não é de praxe. Muito obrigada.